Quanto vale a sua aliança? No passado, não muito distante, as mulheres tinham dotes. É, para casar, todas tinham que provar que tinham patrimônio, que o marido ia ficar muito bem, porque aquele casamento ia lhe dar dotes. Você imagina? Ou seja, a mulher para se casar, o pai desta mulher tinha que dar um dot. Dinheiro, grana, patrimônio. Isso não acontece mais? Será que não? Essa questão de dot parece que desapareceu, mas não desapareceu. Por quê? Nós temos alguns tipos de regimes de comunhão, onde duas pessoas se unem, comunhão total, parcial e até união estável. Quando duas pessoas se unem, são diversas as formas que a gente pode ter aí em relação ao dinheiro. Antes de casar, se eu pensar num regime parcial de bens, tudo que era meu ou do meu companheiro ou companheira, fica para ele ou para ela. Preserve-se aquele patrimônio para quem é de direito. Já na união total de bens, tudo que é meu e seu vai ficar nosso, seja antes ou depois dessa união. Mas por que eu trouxe esse tema? Quanto vale a sua aliança? É simples. Não é só o ouro que ela está aqui materializada. Estou falando de algo que é intrínseco, algo que efetivamente você não enxerga. Quer ver exatamente quanto vale? Olha bem, se você casou lá, total ou parcial, dali para frente, tudo que você conquistar, comprar, adquirir, pertence aos dois. Quer dizer que então, nesse matrimônio, nessa união, tudo que eu conquistar ou que o meu companheiro ou companheira conquistar é nosso. Então, para que você possa ter um casamento, uma união bem preparada, é importante que você já estabeleça as regras do jogo. Isso significa, como eu saio dessa relação? Você vai falar assim, Opa, peraí Rinaldo, peraí. Você já está pensando em casar ou se unir e já querendo saber como vai sair dessa relação? Sim, porque cada dia que passa, as pessoas estão ficando menos tempo casadas. Simples. Por quê? Porque a gente evoluiu, a humanidade evolui. E você não precisa ficar preso a uma pessoa que você não gosta. Por exemplo, às vezes você até gostou um dia. De repente, o tempo passou, as coisas mudaram e você não tem mais essa relação, como tinha lá anteriormente. O amor acabou? Não sei, não importa aqui qual é o motivo. O importante é você saber como é que você desfaz esse matrimônio, esta união, de uma forma responsável, onde um ou outro não seja prejudicado. É uma questão de equilíbrio mesmo. Como a educação financeira a gente fala, equilíbrio entre o ser e o ter. É preciso pensar nessa relação de ruptura. É como uma sociedade. Quando eu quero um sócio, eu faço uma constituição de um contrato social, mas eu já tenho que pensar na regra de saída. Mas, Reinaldo, como é que faz isso? Praticando. Por quê? Se você faz esse exercício de uma forma bem dura no início, você sabe como sair dessa situação lá no futuro. Você sabe se você vender, se você comprar essa sociedade. A mesma coisa é na união entre duas pessoas. Se a gente estabelece a regra do jogo, tudo fica muito mais simples. Muita atenção nessa hora da união. Você precisa separar a razão da emoção. Nesse momento da união é imprescindível. Porque a paixão é cega. A chave para a solução é o diálogo, o relacionamento, a transparência. Muitas vezes a gente não gosta de falar de coisas duras, amargas, rupturas, morte. Tudo isso é complicado. Mas nós vamos passar por isso um dia. Ou não. Então, pode ser que essa paixão, esse amor dure eternamente. Eu aplaudo. Eu admiro muito as relações duráveis. Por que não falar isso? Temos que falar. Quando se começa um relacionamento estruturado entre a razão e a emoção e a transparência, tudo fica muito bacana. E é quase certo que não haverá rupturas futuras. Então, o segredo está revelado. A sua aliança vale muito mais do que ouro. Ela vale a estabilidade sustentável de uma relação entre duas pessoas. Pense nisso.